E aí pessoal beleza pessoal eu tô aqui para trazer mais um vídeo bacana aí no canal para vocês beleza já deixa um abraço bem apertado para cada um de vocês que estão aí assistindo os meus vídeos acompanhando aí o canal pessoal eu convido a cada um de você aí que não é inscrito ainda no canal a se inscrever não é coisa linda pessoal na hora que eu tava falando o jegue veio relinchar logo aqui perto mas beleza é isso aí pessoal ó eu convido a cada um de vocês que não é inscrito no canal a se inscrever a dar aquele like para dar uma força aí no canal beleza e não deixe de ativar o Sininho aí no cantinho para você receber as notificações do canal beleza pessoal eu tô andando em desde meio dia para achar um lugar bacana aí para fazer esse vídeo para vocês hoje deu uma chuva muito forte aqui na região ontem à noite e a água tá muito suja pessoal mas ó não sai daí não fique ligadinho e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa peça eu voltei aqui pessoal agora dá para vocês observar a água atrás de mim tá bem suja não sei se vai sair alguma coisa mas vamos lá que Deus nos abençoe o que Deus abençoe a gente quer que você tenha que fazer a água tá bem suja não sei se vai o que Deus abençoe a gente quer que você que você tenha que fazer a água tá bem suja não sei se vai Acompanhe aí pessoal, eu joguei ali, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui para ver melhor lá. Isso, agora pessoal vou ajeitar um murinete aqui. Essa época de chuva pessoal, dá mosquito demais, vou usar um produto aqui para ver se é som da minha orelha, que não está dando para aguentar não. Música 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 Aí pessoal, peguei um peixinho aqui ó. Música Aqui na nossa região eles chamam esse peixinho aqui de peixe cachorro, cachorrinho. Música Música Beleza pessoal, se vocês conhecerem como outro nome pessoal, deixa aí nos comentários. Música Eu conheço ele aqui na nossa região como cachorrinho. Música 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 pessoal, ver se sai mais alguma coisa aqui E aí Pessoal, uma dica aí pra vocês Trouxe aqui um biscoitinho pra comer aqui no mato O lixo, pessoal Que vocês levarem pro mato Pra beira do porco Pra fazer aquela pescaria Ou até mesmo acampar Um piquenique Reunir com os amigos Não deixa o lixo no mato, não, pessoal Principalmente igual aqui, ó Fazenda particular As pessoas vêm pescar Deixa garrafas pet Sacola Tem criação Daqui pra ali Come, passa mal Morre Entendeu? Então eu deixo essa dica aí pra vocês Não deixa no mato, não Leva pra casa Coloca Num saquinho plástico E coloca no lixeiro, na rua Pra o pessoal da limpeza Fazer a coleta Beleza, pessoal? Fica essa dica aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, ó, ó o brutinho, esse é conhecido na região aqui como Toma Morro, é o cabógeo. E aí, nosso amigo Bremilso, do canal Bremilso Pesca, chama ele de Sassamo Tema, coisa linda hein, vou estar tirando aqui pessoal, acompanha aí, quieta bichinho, esse aqui eu vou levar pessoal, esse aqui tem muito aqui na região e ele dá um frito gostoso. Tá mais um skin aqui pessoal, ó, acompanha aí hein, mosquito demais pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 dele pessoal, não pegou dentro da boca, pegou por baixo acompanha aí, eu vou tirar aqui calma bichinho o bicho doido hoje está propício a dar esses peixes aqui pessoal, é cachorrinho bagre comum e e o cabójo, o tombamor a água está muito suja vou tapar no lixo e já estou voltando aí pessoal vou botar ali na sacola e aí vou botar ali na sacola olha aqui pessoal olha que bagre bonito é o bagre comum aqui da região o bagre comum o bagre comum o bagre comum é o bagre comum e aí o bago africano pessoal vou tirar aqui opa cheio olha o bago africano aqui pessoal aí pessoal esse é o bago africano vou tirar aqui acompanha aí o bago africano 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 Se inscreva. Mais um cachorrinho, pessoal. Mais um cachorrinho. Se alguém souber o nome certo desse peixe, deixa nos comentários aí. Mais um cachorrinho. Tá pulinho? É, pessoal. Tá pulinho aqui. Problema, não. Mais um bar comum, pessoal. Vou ajeitar aqui e mostrar pra vocês aí. Mais um bagre comum. Acompanhe, fique ligadinho. Mais um bagre comum saiu, pessoal. Fique ligadinho. Acompanhe. Não sai de não, hein? Pessoal, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu passei em outros locais pra ver se dava pra fazer um vídeo bacana lá. Mas como choveu muito, eu andei muito. Acabou, pessoal, que minha cabeça começou a doer, tá doendo bastante. E como vocês viram, Deus já abençoou a gente com alguns peixinhos. Mostrei vocês aí no canal. E agora já tem mais de hora que eu tô aqui pra ver se sai mais alguma coisa aí. Mas nem belisca. Então, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever, você que não é inscrito. Dá um like pra dar uma força no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações do canal. E deixe também aí nos comentários o que você achou do vídeo, se ficou bacana. Um abraço bem apertado pra cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique todo mundo com Deus.